Olá, tudo pronto para a partida? Grande Prêmio Barão de Piracicaba, 1991, Narração Amadora no Túnel do Tempo, Hipótamo de Cidade Jardim, São Paulo. Tudo pronto para a partida? Todas colocadas. Foi dada a partida para o Grande Prêmio Barão de Piracicaba, 1991, Narração Amadora no Túnel do Tempo. Aqui por dentro, highlights ligeirinha, fugiu um coro inteiro, leído, correndo em segundo, Deltan, a Jete, terceiro, Superfície, correndo em quarto, um coro inteiro, empateia, correndo em quinto, e Barbecue, correndo em sexto, Detriti, em sétimo, Elisamor, correndo em oitavo, Nefertiti, da Toca, correndo em nono, em Sunshine, correndo em décimo, Steph, Graff, décima primeira, Desforte, décimo segundo, Neubro, décimo terceiro, Love Freedom, décimo quarto, depois vai dando a grande, Janete, Aski, Fand, Cavacho, Dorchester, Queen, Santanita, Fast Lesbom, na grande curva, e segue, mantendo, highlights, ela mantém um coro inteiro avançando, Steph, Graff, por fora, oitenta, ele vai tomando a segunda colocação, Steph, Graff, com superfície, em terceiro, em Sunshine, em quarto, Leilu, correndo em quinto, Detriti, em sexto, Elisamor, em sétimo, Barbecue, e oitavo, Nefertiti, da Toca, correndo em nono, empateia, décimo, Deltan, Jete, Just for New, Blue, Cavacho, Love Freedom, Janete, Dorchester, Queen, ao pronto, esmarro da curva, chegada, Steph, Graff, vai tomando a ponta, contorno da curva, chegada, e entra o pedaço final do Grande Prêmio, Barão de Piracicaba, no túnel do tempo, mil novecentos e noventa e o Steph, Graff, é ponteiro, tem um coro inteiro, em Sunshine, correndo em segundo, e tenta encurtar por fora, a Steph, Graff, não se entrega, fugiu, dois corpos, em vontade, em Sunshine, com a torre de linha, Nefertiti, da Toca, vai tomando a terceira, vai tentando a segunda, na ponta, firme e fácil, saiu tirando, dois, três e quatro, a Steph, Graff, a Nefertiti, da Toca, tomou a segunda, em Sunshine, correndo em terceiro, na ponta, Steph, Graff, tem dois e três corpos, em vontade, aparecer o Cavacho, em terceiro, Deltan, Jete, em quarto, Steph, Graff, Nefertiti, da Toca, Cavacho, cruza uma faixa, venal, e agora, portanto, para Steph, Graff, em primeiro, Nefertiti, da Toca, Cavacho, e Deltan, Jete, e as demais.